Bom dia! Hoje eu quero falar um assunto que eu acho muito bacana, que é sobre inteligência emocional. Eu gosto muito de Dr. Daniel Gulliman e eu vou ler aqui algumas passagens que ele nos fala das nossas emoções, como somos na raiva, no perdão, tá? Eu acho muito legal isso e a gente vai falar sobre isso. O livro dele é um best-seller, Inteligência Emocional. Na raiva, o sangue flui para as mãos, tornando mais fácil sacar da arma ou golpear o inimigo. Os batimentos cardíacos aceleram-se e uma onda de hormônios, entre outros, gera uma pulsão energia suficientemente forte para uma tensão vigorosa. Então, quando ficamos com raiva, que é justamente o nosso cérebro primeiro, que é o cérebro que nós temos reptiliano, o cérebro animal, e é ele que nos impulsiona a ter essa raiva e, consequentemente, nós ficamos desta forma. No medo, o sangue corre para os músculos do esqueleto, como os das pernas, facilitando a fuga. O rosto fica lívido, já que o sangue lhe é subtraído. Dá-lhe dizer que alguém ficou gélido. Ao mesmo tempo, o corpo imobiliza-se, ainda que por um breve momento, talvez para permitir que a pessoa considere a possibilidade de, em vez de agir, fugir e se esconder. E é verdade, né? Quando nós sentimos o medo, nós não sabemos se fugimos, se corremos, se ficamos. A gente fica gélido, paralisado e, consequentemente, claro, que esses impulsos são naturais da nossa vida, né? Agora, na sensação de felicidade, causa uma das principais alterações biológicas. Gente, quando a gente está feliz, não vem nada de ruim, né? Mas não ocorre nenhuma mudança particular na fisiologia, a não ser uma tranquilidade. Que faz com que o corpo se recupere rapidamente do estímulo causado por emoções perturbadoras. Essa configuração dá ao corpo um total relaxamento, assim como disposição e entusiasmo para execução de qualquer tarefa que seja, os sentimentos de afeição e a satisfação sexual, que implicam o amor, né? Principalmente, os sentimentos de carinho, né? Que vai dar a parassimpática, o que se constitui o oposto fisiológico e mobiliza para lutar ou fugir. Então, vai ser ao contrário. Nós vamos lutar para ser feliz, para dar amor e ter amor. Então, no momento em que a gente se percebe com inteligência emocional, a gente sabe viver, né? E eu acho tão legal isso, a gente se preocupar com as nossas emoções, como estamos nós diante da raiva, do medo, até mesmo do amor, né? Fugimos, né? Somos fugitivos do que é melhor. Eu percebo aqui que as pessoas falam sempre das suas infelicidades, mas ninguém, às vezes, quer comentar um momento feliz, um momento que tenha tido uma gratidão, né? Pelo contrário, às vezes, as pessoas ficam afundadas, somente se martirizando, né? Colocando somente esses sentimentos negativos de remoer, remoer. Quando a gente remoi, gente, esse tipo de sentimento, a gente adoece. A depressão é muito causada também por esse vazio da gente não saber encontrar uma porta de saída para o melhor em nossas vidas. Então, no momento que a gente se imbuí de boas leituras, eu recomendo esse, né? Que é até best-seller há algum tempo no mundo, no planeta, inteligência emocional de doutor Daniel Gulliman. É necessário que entendamos o quanto ele fala que a primeira experiência que nós temos com as emoções é da mãe no útero materno. E eu tanto falo aqui de como gestar bem, de como criar as crianças bem, né? Longe das induções de raiva, de contrariedade, de falar mal das pessoas, do preconceito, do mago, do gordo. De cortal, de cortal, né? A criança não sabe o que é isso. Pelo contrário, ela aprende isso com os adultos. Assim, a gente ter toda uma reserva de como tratar as crianças amorosamente. Não nos excedermos nos carinhos, nos toques. Porque a criança está na psicossexualidade dela. E o adulto, quando tem essa inteligência emocional pra saber criar esses filhos, ele jamais vai fazer brincadeiras audaciosas. Jamais vai botar apelidos audaciosos na criança pra que não estimule a erotização infantil, né? Não é que a criança goste não, gente. Isso é ignorância do pai e da mãe que pensa dessa forma. Pelo contrário, a criança não sabe o que é isso. Mas, às vezes, infelizmente, tem pessoas que partem para isso, né? Achando que tá brincando, que tá fazendo, que tá acontecendo, mas tá estimulando. E isso a criança pode ser infeliz amanhã sexualmente de saber que sentiu os primeiros, as primeiras sensações psicossexuais com o pai, com uma mãe, com um avô, com um tio, né? E sem cesto. Então, a gente tem que ter cuidado pra que essa criança tenha inteligência emocional. Pra que ela saiba o que é que constitui uma raiva, um medo, o amor, o sexo, né? Então, tudo isso a gente aprende, gente. É no lar, é na casa. Porque é nela que a gente vai ter o nosso princípio de realidade. Que realidade eu terei convivendo e vivendo essas expectativas, né? De como eu sou criada, de como eu sou chamada, de como eu sou apelidada. Quantas pessoas que nos falam aqui de apelidos terríveis, né? Sua magricela, seu narigudo. Isso tudo tira a inteligência emocional da pessoa. Ela não vai saber lidar com essas consequências. Porque fere o ego. Tira da pessoa o seu princípio de realidade. E doutor, principalmente o Abraham Maslow, nos mostra na sua pirâmide que o principal no desenvolvimento das nossas emoções, do nosso comportamento, do nosso querer ser alguma coisa, é o fisiológico. A gente tem que saber tratar os indivíduos, a criança, fisiologicamente, com seu momento de alimento, seu momento de banho, para que ela possa estar bem. Tem pessoas que são negligenciadas. Não tomam banho na hora certa. Não se alimentam na hora certa. O que ocorre, então, amanhã, será uma pessoa desprezível na sociedade. Não vai saber cuidar de si. Não vai saber cuidar dos seus pertences. Não vai saber nada da sua vida, né? Então, nós mexemos, quando nós formamos o momento dessa criança, dos 0 aos 7 anos, essa infância, essa parte psicossexual, essa face da teoria da personalidade, principalmente na formação do ego, nós estamos colocando nessa criança a infelicidade de amanhã não poder ter um ego que possa se debater com o perigo, que possa se debater com perdas, né? Que possa se debater com as dificuldades da vida. Aquela pessoa vai se tornar uma pessoa fraca. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com as emoções infantis, né? E o segundo patamar, ele fala que a sociabilidade, a criança precisa ter amigos, escolinha, né? Primos, a visita dos avós. Precisa ter essa rede que ela possa ser estimulada pelos pais a buscar seus amigos, a brincar com seus amigos para que isso possa dar a ela uma, também, inteligência emocional. Ela saber dividir, ela saber ser cooperativa, ela saber ser solidária com seus amigos e não com disputa. Eu percebo que, às vezes, tem pais que me falam que ensinam a criança a disputar com seus coleguinhas, a ter que ser o melhor, a não emprestar nada, a não deixar pegar nada da criança. Gente, a gente está criando egoístas futuramente, né? O terceiro degrau que Maslow fala é a estima, né? Que nós temos que estimular a estima na criança. E a estima é a ausência de apelidos, né? A ausência também de muitos elogios, mas o caminho do meio. Dizer a menina ou o menino, não, você sabe fazer melhor, apague, faça bem, olha como você desenha melhor, você sabe fazer sua letra melhor, para que possa crescer um adulto que acredite em si, nas suas potencialidades. E o último degrau, ele diz que a autorealização, que é ser o que se pode ser, né? Então, quando a gente tem esses degraus interrompidos ou deturpados, nós teremos consequências, com certeza, nessa autorealização. Muita gente se forma, mas não se forma naquilo que ama. Muita gente trabalha, mas não ama o que faz. Então, autorealização, Abraham Maslow nos fala, quer ser o que se pode ser, né? É o que suas potencialidades precisam ser. Não é que nós tenhamos limites, até porque somos multifuncionais, mas naquilo que você sabe fazer, que você faça bem feito, que você faça com amor, que você faça com algo que você possa dizer assim, eu estou dando o melhor para o meu trabalho, que é o gerador da minha inteligência, do meu progresso e da minha capacidade de ser no mundo. Que tenhamos um feliz final de semana e que possamos buscar esse livro para entendermos mais a nossa inteligência emocional, no que precisamos mudar, no que precisamos nos conhecer, tá bom? Um grande beijo, um bom final de semana e até a próxima. Tchau!